A justiça mandou ou manda a Secretaria de Cultura deixar o prédio do Centro Cultural Palace. A administração tem cinco dias contados a partir da intimação sob pena de uma multa diária de 100 mil reais em caso do descumprimento. A decisão é fruto de uma ação popular promovida pelo historiador José Antônio Lages, através da advogada Júlia Guimarães Florim, e eles vão explicar ao vivo aqui conosco os detalhes deste caso. Doutora Júlia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, Lars, da mesma forma. Obrigado por ter vindo. Bom dia, estamos aí. Qual o papel histórico desse espaço, né, do Centro Cultural Palace? Fiquem à vontade, Lars ou Júlia, por favor, Lars. O Centro Cultural Palace é um espaço cultural, né, preservado por tombamento, inclusive, faz parte do quarteirão paulista, né. Tem todo um significado histórico e cultural muito grande para a cidade, né. Então, o antigo hotel, né, que foi construído ali, né, pela cervejaria paulista, ao lado do nosso teatro, Pedro II, né, na Praça XV, e que faz parte de todo um conjunto arquitetônico, né, que é admirado, que as pessoas visitam, enfim, tem toda uma referência histórica importante aí do início do século XX, período já do final da época do café, né, e que recentemente se transformou no Centro Cultural, onde se desenvolvem ali diversas atividades, né, principalmente na área de formação de crianças, juventude, apresentações, mostras, palestras, enfim. E é uma área que agora, bem recentemente, a Secretaria resolve ocupar também com a sua estrutura administrativa. A ação justamente é sobre isso. Sim. De haver, de ocupar-se o espaço, aí sim, do Palace, para atividades culturais, mas não como gabinetes. Isso, isso mesmo. Vamos trocar em miúdos e trazer assim. Isso, a ação visa exatamente isso, né, conceder essa proteção ao bem público que é afetado para a utilização de atividades socioculturais, né. Esse bem, quando recebido pela administração pública, ele constou uma afetação, que a gente fala, do bem público, no sentido de que ele deve ser utilizado principalmente para atividade cultural, para manutenção e promoção da atividade cultural. E o seu regimento interno possui um dispositivo específico que veda expressamente a instalação de qualquer entidade ou órgão da Prefeitura no prédio do Palace. Eles já estariam ocupando, efetivamente, o Palace? É, nós temos notícias que desde janeiro, parte do pessoal da Secretaria da Cultura já estaria lá. No entanto, nós não tínhamos provas para configurar isso, até porque a secretária ainda permanecia atendendo no Morro São Bento. Mas foi com a mudança definitiva no dia 7 de julho que foi possível constatar, através de oficial de justiça e também membros do COMPAC e do Conselho Municipal de Cultura que lá estiveram. Até mesmo o pessoal aqui da TV Taxa acompanhou no dia que nós fizemos essa diligência. E verificamos todo o aparato administrativo da Secretaria da Cultura já instalado no Centro Cultural Palace. A Fernanda esteve lá esses dias. Eu estive lá, eu estive, na verdade, estive em vários lugares. Eu estive lá no Morro São Bento, quando foi embargada a obra. Embargada, né? Embargada a obra. Pelo COMPAC, embargada pelo COMPAC. Vamos lembrar um pouquinho da história. Agora, lá em julho, quando tudo isso começou, a secretaria ia deixar o Morro São Bento, o Monte São Bento, para poder ir para que a fábrica 4.0 fosse instalada lá. E aí ela foi uma parte para o Palace. Agora você está me falando que ela já estava lá, um pouquinho dela já estava lá. Uma parte já estava lá. E aí a secretária foi definitivamente para lá. Mas não é definitivamente porque ela não poderia ficar lá. Ela disse que é só temporariamente que ela iria, então, para o Palácio Rio Branco. Eu estive ontem no Palácio Rio Branco para fazer uma reportagem sobre emprego e renda. E a divisão de emprego e renda da prefeitura continua funcionando lá, mas é só o que está lá. O resto está realmente desocupado, vazio. O pessoal já saiu de lá para ir para o antigo prédio da Caixa. Tá, então você foi até o Palácio Rio Branco. Palácio Rio Branco, onde teoricamente... Teoricamente seria a antiga sede da prefeitura de Ribeirão. Exatamente. Mas você esteve também no Palace. Não, eu estive no Palace. Eu fui ao Palace várias vezes, mas... Ah, ok. Não no dia de ontem. Isso. Deixa eu fazer uma questão importante aqui. O Lardes talvez saiba. O prédio do Palace, ele já foi ocupado por outras secretarias. Já foi, inclusive, a Secretaria de Turismo de Ribeirão. Ela ainda está lá. Ainda está? E o IBGE também. Olha, é muita irregularidade nesse sentido. Eu posso dizer... Só fazer uma parte aqui, que eu estou dizendo da Secretaria de Turismo, hoje é junto com a Cultura. Era somente Secretaria de Turismo no passado. Eu não me recuo há três, quatro anos atrás. Alguma coisa assim. Mas veja só, essa questão, essa polêmica, ela se estende, ela já vem desde a época da prefeita Darcy Vera. Então é uma coisa antiga. Já teve outros processos, outras denúncias, outras ações do próprio Conselho de Cultura, ações minhas inclusive, anos atrás, quando, por exemplo, a própria Secretaria do Turismo se instalou dentro do prédio do Palace, ilegalmente, irregularmente. E outros órgãos também que nada tinham a ver com atividades artísticas e culturais. Só que agora, mais recentemente, uma outra ação, essa que está sendo encaminhada pela doutora Júlia, ela se colocou exatamente porque já começou a transferência de parte da Secretaria. E essa ação, por exemplo, atual, ela é de 2020, né, Júlia? Junho de 2020. Então veja que não é nada assim, intempestivo, nada. Não, isso é uma coisa que já vem sendo discutida. A Secretaria da Cultura teve todo o tempo disponível, pelo menos dois anos, para dar um encaminhamento diferente desse encaminhamento que foi dado. Uma das reclamações que a gente ouviu aqui durante esses dois meses é que não houve uma conversa, né, entre o Conselho e a Secretaria, também o Condefat também não participou do processo. Exatamente. E olha aqui, se você ver a legislação que existe sobre a questão, você vai ver que está também previsto na legislação que a destinação do uso do Palace, ele tem que ser o tempo todo discutido com o Conselho de Cultura. E isso não aconteceu. Mesmo que seja provisoriamente, porque essa que é a desculpa que está sendo dada agora, por que a Secretaria não conversou com o Conselho de Cultura? Aliás, tentou conversar uma vez, ela foi pessoalmente no Conselho, obter essa autorização e foi negado. Foi negado. E está no processo já, essa negativa do Conselho Municipal de Cultura já está acostada nos autos. Um ofício negando a autorização para a Secretaria se mudar para lá e mesmo assim ela fez a mudança. Bom, a gente recebeu uma nota aqui da Secretaria da Cultura dizendo o seguinte, a Secretaria da Cultura está ocupando temporariamente e extraordinariamente o Centro Cultural Palace enquanto finaliza os trâmites para se instalar no Palácio Rio Branco. Em razão da decisão judicial, a administração tomará as medidas jurídicas cabíveis a fim de poder concluir a transferência da secretaria. Para onde iria efetivamente, Laje, você conhece, conhecedor, historiador, enfim, a Secretaria da Cultura hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Conheço o Movimento Cultural da Cidade, já fiz parte do Conselho de Cultura, do COMPAC, a gente sabe que a Prefeitura tem vários próprios municipais que poderiam estar sendo ocupados. Agora, a questão que eu acabei de falar aqui, a Secretaria da Cultura teve dois anos para resolver isso. Por que não resolveu nesses dois anos sabendo que havia um impedimento legal de transferir a sua estrutura administrativa para o Palácio? Então, essa é a questão. Por que não resolveu tendo todo o tempo necessário para isso? E outra coisa que eu queria deixar bem claro, que às vezes as pessoas confundem, até pelas notícias aí da imprensa e tudo mais, que a Justiça determinou a desocupação do Palácio como se era para sair tudo de lá. Não é isso. A gente está com essa polêmica com a Secretaria exatamente para preservar aquele espaço somente para as atividades culturais e artísticas, e não para atividades administrativas. Não teria espaço para realocar? Desculpa, não teria espaço suficiente para realocar a Secretaria e também as atividades culturais? Ou, segundo vocês, é terminantemente proibido? É proibido, sim. Pelo regimento interno é proibido. É expressamente proibido. Na verdade, tem a previsão no regimento interno, que é proibido. Poderia ser feita uma autorização no Conselho Municipal de Cultura de alterar o regimento interno e permitir. No entanto, se isso não foi feito, efetivamente não há essa possibilidade. Mas o que a gente viu lá foi realmente uma ocupação muito grande do prédio, no sentido de que várias salas estão ocupadas sem nenhum tipo de oferecimento aí para a população da atividade cultural. O Carlos César tem uma questão aqui pelo WhatsApp. Eles vão ter que ouvir pela caixa aqui, Carlão, por favor. Vamos lá, diga, Carlos. Bom dia, César. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor Laje. Bom dia, doutora. Está representando aí. Uma pergunta para o doutor Laje. A cultura de Ribeirão Preto é um teatro ou é uma comédia? Porque a gente fala de cultura de Ribeirão Preto, muito difícil, né? Não temos cultura aqui. O Morro de São Bento lá, obra embargada, obra forçada, não pode fazer nada. E estão fazendo lá, estão mexendo, estão destruindo o espaço. Pessoas em locais indevidos, cheios de prédios abandonados em Ribeirão Preto. Então, doutor Laje, essa nossa cultura é um teatro ou é uma comédia aqui em Ribeirão Preto? Bom dia a todos. Laje, é o Carlos César. É, eu entendo a sua indignação com essa pergunta, né? Agora, eu acho, eu interpreto tudo isso, o Carlos César, no sentido de que é um processo de desmonte da cultura em nossa cidade, né? A intenção do atual prefeito, antes da sua primeira posse, era exatamente extinguir a Secretaria da Cultura como se fez em nível federal, né? E só não fez exatamente por conta da reação dos artistas, dos agentes culturais, etc. E, então veja, o que a gente percebe é que cada vez mais se tenta terceirizar a cultura. Então, a Secretaria passou um bom tempo aí administrando os recursos da lei Aldir Blanc, por exemplo, que é verba federal, né? Agora tem o projeto da fábrica 4.0, que é um projeto do Estado, que vai se instalar lá na Casa da Cultura. Deixa eu fazer uma parte. Quer dizer, e nada você tem de recurso próprio, de iniciativa própria em termos de cultura aqui em Ribeirão Preto. Deixa eu fazer uma parte sobre a questão da fábrica 4.0. Vai ficar, é um excelente, é do governo do Estado, a gente sabe. Não podia perder isso aí. Mas não podia perder, você concorda com isso? Sim, concordo plenamente, não podia perder. A fábrica 4.0 vai ser um espetáculo, a gente espera, né? A gente espera que seja um espetáculo para os artistas, para fomento de maior cultura. E eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Vi alguns vídeos, alguns trabalhos de outros locais. Ribeirão não tinha esse projeto, ainda não tem, na verdade. É uma parte que eu quis fazer aí com relação a isso. Agora, o doutor Wilson Rogério Picão Estevão está dizendo lá, mas a instalação do Palácio Rio Branco, que a priori também é tombado, não seria irregular? Quer dizer, de alocar a Secretaria da Cultura para lá? Num primeiro momento, não. Porque é justamente essa questão que a gente trabalha bastante nessa ação, né? A gente trata no direito constitucional do supremacê do interesse público, né? Que se sobrepõe sobre o interesse privado. No entanto, quando a gente tem aí interesse público de primeira geração e segunda geração, que é o interesse da coletividade e da administração pública. No Palace, nós temos aí o interesse da coletividade, que se sobrepõe ao interesse da administração pública. E já no Palácio do Rio Branco, ele já é afetado para a utilização como um prédio de administração pública, entendeu? Diferentemente do Palace, que é afetado para a promoção da atividade cultural. A Yara diz o seguinte, por favor, a Comissão Municipal de Cultura foi consultada sobre a ocupação do Palácio? Foi consultada. Mesmo que temporariamente? Foi consultada no processo a um ofício do Conselho Municipal de Cultura, informando a não autorização da mudança para o Centro Cultural Palace, da Secretaria da Cultura. O Glauber pergunta ao Lages, falando em desmonte da cultura, falando sobre o desmonte que você disse. Hoje a pasta da cultura e suas secretarias estão alocadas ou representadas por técnicos culturais ou foram indicações políticas? Não está nesse contexto, não está dentro desse contexto, mas tudo bem. Mas como em toda prefeitura, você tem indicações políticas. Agora, os técnicos, os funcionários efetivos, cada vez mais em menor número, né? Porque exatamente, eles vão tendo aposentadorias, vão tendo, enfim, a saída dos técnicos e não está sendo reposto esse pessoal. Quando eu falo em desmonte da Secretaria da Cultura, que já vem de longa data, é exatamente isso. Você não tem recurso, você não tem orçamento, você não tem sequer servidores no número necessário prestando serviço ali, né? O Roberto Rossi diz que o Hotel Palace deveria ser, desde o começo, utilizando como uma escola de hotelaria. Pode ser, né? É uma opinião dele, né? Não sei. Tem muitas salas ali para atividades culturais, aliás. Na época em que foi criado o Centro Cultural Palace, havia uma outra opinião bastante forte na sociedade de que deveria ser um centro cultural, como está sendo, né? Que é o que é. É como acontece. É um local apropriado, Láez? Para um centro cultural? Para um centro cultural. Veja, até isso foi muito discutido na época, né? Em termos da questão da preservação. Porque para ser um centro cultural, você vai ter muito trânsito de pessoas, vai ter uma ocupação efetiva, uma mobilidade enorme. E isso, inclusive, já resultou em denúncias, né? No passado, desde quando foi criado o Centro Cultural, já houve denúncias de que, olha, está tendo estrago ali na pintura, está tendo estrago no piso, no teto, já, né? E por conta, muitas vezes, dessa ocupação intensiva. Agora, eu acho assim, que como é uma área preservada e é um próprio municipal, né? Aí, eu acho que cabe um centro cultural. Deveria ter uma maior fiscalização por conta do Conselho de Políticas Culturais da cidade. Eu acho que também isso não acontece a contento, né? Dos dois lados, está tendo essa vontade, essa disponibilidade de conversa para que isso aconteça? Tanto do lado dos ativistas culturais, dos artistas, enfim, e da Secretaria da Cultura, para que haja esse engajamento e descubram um espaço, mesmo que seja tarde, mesmo que seja depois de dois anos e tal, para isso? Os grupos e movimentos culturais, a classe artística, vamos dizer assim, ela é representada nos conselhos, né? Temos dois conselhos que estão relacionados a essa questão. O Conselho de Cultura e o Conselho de Políticas Culturais e o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. Da parte dos conselhos, eu estou observando que há uma disponibilidade, há uma abertura muito grande de conversar, de discutir, de sugerir outros espaços, etc. Não está tendo essa disponibilidade, essa abertura da parte da administração pública, né? Que desobedece, inclusive, decisões do Conselho em relação à ocupação do Palace. Agora eu vou dar, assim, rapidamente meu testemunho. Como moradora da região, todo mundo sabe que eu moro em Franca, na verdade, e venho para cá durante a semana para trabalhar aqui no Grupo Tati. E a região metropolitana de Ribeirão Preto tem 34 municípios. E Ribeirão é referência cultural para esses 34 municípios e mais, né? Por exemplo, Franca também conta com Ribeirão para poder ter... É um frescor para a gente que mora na região saber, é uma tranquilidade também saber que Ribeirão Preto é culturalmente... É como se fosse uma porta para a gente cultural. E eu acho, assim, lamentável, que nem falou o Caparelli, é lamentável que a gente perca um pouco disso a cada dia, né? Um pouco a cada dia. E a gente da região fica muito triste, porque localmente a gente tem poucas opções culturais. Bom, de qualquer forma, espaço aberto para a Prefeitura aqui para se manifestar e a gente poder fazer essa, quem sabe, essa união. Não nós, jornalistas, mas toda a área cultural, os ativistas, como disse, os artistas, enfim. Doutora Júlia, obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Estamos à disposição também, Lárcio, mais uma vez. Obrigado pela vinda. Sempre à disposição de vocês, Zé. E também à disposição, nós à disposição da Secretaria e da Secretária da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Tati! Tati!